Em 2 de abril de 2015, em Lausanne, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, China, França, Alemanha, Rússia e o Irã assinaram um acordo de princípios histórico sobre o programa nuclear iraniano. Ele deve ser finalizado em 30 de junho. O urânio encontrado na natureza é composto de dois isótopos, 99,3% de urânio-238 e menos de 1% de urânio-235, usado para produzir energia nuclear. Para aumentar essa porcentagem, são usadas centrífugas, em um processo chamado enriquecimento. São necessárias muitas para obter uma taxa significativa. Para gerar energia, é preciso 5%. Para fabricar uma bomba atômica, é preciso 90%. Se o acordo for finalizado, Terã vai suspender a construção de usinas de enriquecimento por 15 anos. Isso vai limitar em 3,67% o enriquecimento nesse período e reduzir em um terço o número de centrífugas. As 5.060 restantes serão utilizadas. A usina de fordo será usada apenas para pesquisa. Natanz vai se transformar na única usina de enriquecimento do Irã. O reator de água pesada de Araque não vai mais poder produzir plutônio. O reator de água pesada de Araque não vai mais poder produzir em um terço o número de centrífugas.